Eu vou fazer o vídeo de tanto vocês encher o saco, porque que nós não tiramos o pneu pra tirar o pau de trás O pau que tava aqui dentro A primeira coisa que a gente pensou foi amarrar a cinta lá e amarrar aqui no para-choque E rodar isso aí, só que a cinta não passava por dentro do pau Ele ficou imprensado Aí tá todo mundo falando, porque que vocês não tiraram o pneu? Porque o pneu tem uma porca de segurança aqui, tá vendo ali? Isso aqui é feito no torno, sob medida, só na empresa que tem a chave Ah, mas se furar o pneu na estrada? Aí tem que cortar com o maçarico aqui, eu já fiz vídeo mostrando pra vocês isso aí Tem que cortar com o maçarico pra poder tirar o pneu, correto? Isso aí, por que que é isso aí? Porque muitos motoristas roubavam o pneu, tiravam os pneus novos E vendia e colocavam o pneu velho Empresa grande, muita rotatividade motorista Às vezes o cara tá pra sair da firma, alguma coisa O cara vai e vai pra estrada aí, vendo os pneus e pronto Aí é colocado, foi feito aquela porca de segurança ali, ó Então não tinha como tirar outra Esses pneus são tudo apertados com a máquina É muito duro, como vocês viram lá, tava muito calor Também é ruim de tirar A gente só tem um macaquinho pequenininho Tem uma haste pequena, chave de roda Ia dar muito mais trabalho Outra coisa Dentro dessas empresas grandes Você não pode ficar mexendo nesses troços assim, não O cara lá, eles não viram nem mexer Porque senão tinha que chamar o técnico de segurança Isolar a área Botar não sei o que Chamar o grupo de incêndio A brigada não sei do que E não sei do que E pintar Chamar alguém especialista em tirar o pau Então não é assim Então a gente fez aquilo ali No improviso E quem tirou foi o pau Então não foi por isso que a gente não tirou a roda Tá explicado agora? A porca não sai Só cortando com o maçarico A gente ia amarrar a cinta ali no para-choque E na madeira a cinta não passou por dentro Então aquela foi a solução mais viável Tá certo? Valeu galera